Olá, estamos começando agora o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje temos a alegria de receber aqui com a gente o doutor em Psicologia, Márcio Farias, que é também professor convidado da CELAC, na USP, que é esse centro que discute também a América Latina. E com ele e mais a nossa querida professora Beatriz Paiva, que é aqui do IELA, nós vamos discutir um pouco nessa pegada aí dos 100 anos que estamos celebrando ainda do Darcy Ribeiro, essa discussão sobre o povo brasileiro, o que é isso, o que é o povo brasileiro, como é que é essa mescla toda que nós somos, a questão é do racismo, da identidade, a América Latina, enfim, por esses temas vamos caminhar. Então eu queria começar contigo, Márcio, como é que tu observas aí esse debate sobre o povo brasileiro, né, inclusive dentro de toda essa batalha, né, que a população negra também tem dado, né, ao longo de todo esse tempo. Márcio, obrigado aí pelo espaço de diálogo. Falar de Darcy nesse momento é um momento importante, porque Darcy segue uma trajetória de intelectuais que se propuseram a entender a formação social brasileira e acho que Darcy está no panteão daqueles que se propuseram a entender a formação social brasileira a partir da experiência da classe trabalhadora, a partir da experiência dos de baixo, pensando como que essa experiência socialmente comungada por esses grupos, era a mola propulsora de pensar não só como o Brasil se formou, mas como ele poderia ser. Então acho que esse é um primeiro ponto importante na obra do Darcy. E em termos de pensar o povo brasileiro para o Darcy Ribeiro, de povo brasileiro para o Darcy Ribeiro, é justamente esse amálgama dessas experiências de grupos sociais de origens muito distintas, que nessa, aquilo que ele chama de moinho de gente, né, do processo colonial, vão se fazendo enquanto povo brasileiro, há uma margem ali que ele chama de uma espécie de um povo novo pela brutalidade que forja uma espécie de tempo e espaço de uma ninguémidade e essa ninguémidade cria as condições de uma identidade comum, não se escondendo que há racismo, não se considerando a superexploração, mas ele observa que há elementos de experiências comuns nesse território que, apesar daquilo que fizeram conosco, pode possibilitar um horizonte de visibilidade comum. Nesse ponto, portanto, acho que o Darcy Ribeiro é urgente porque resgata uma ideia de identidade nacional não pelo alto, não pela ideia fabricada pelas elites, né, mas pela experiência da classe trabalhadora. Mas há debates em torno disso e a gente pode depois aprofundar um pouco mais sobre quais são os desafios de retomar essa ideia de unidade diante de um avanço da leitura do racismo que também tem características de confronto e experiências que precisam ser melhor entendidas. É, e o Darcy Ribeiro, ele trabalha essa ideia de povo brasileiro, mas a gente poderia estender isso para a nossa América, né, porque se a gente for observar as comunidades indígenas, os países como Bolívia, Equador, enfim, os países da América Central, onde as comunidades indígenas são muito grandes, né, ou seja, o país se coloca com a identidade indígena, também o Darcy também seria um bom teórico para a gente também refletir sobre essa questão. Então, sem dúvida, acho que, não sei como a professora pensa esse ponto, mas eu acho que o Darcy talvez tenha sido o intelectual insurgente de pensar, por exemplo, uma história latino-americana a partir da história dos povos indígenas, reconhecendo o desenvolvimento das relações sociais de produção, da economia indígena, da cultura indígena. Ele é um dos primeiros, em certa medida, a aprofundar uma discussão entre o que tínhamos aqui antes do processo colonial e como isso se reverberou depois do processo colonial. Foi um insurgente, porque pensou a América Latina de uma maneira, de uma história de longo prazo, antes do processo colonial, ao mesmo tempo entendendo a contribuição da América Latina para uma história universal. Acho que esse talvez seja uma das grandes contribuições do Darcy. E, Tobia, como é que tu observas aí essa perspectiva do Darcy, né, de um povo novo, de um povo mesclado, de um povo brasileiro? Eu tenho uma experiência pessoal com o Darcy bastante interessante, porque eu, como carioca, vivi a gestão do Darcy como secretário de Educação, como integrante da equipe do Brizola, que construiu a experiência do CIEP, né, da Escola Integral, para a classe trabalhadora, em todos os territórios, e que assumiu a passarela do samba como um projeto político necessário para o povo carioca, né? Na medida em que o carnaval e o samba constroem a identidade carioca e a história daquele estado e daquela cidade. E a gente tinha uma relação de amor e ódio com o Darcy, porque ele fazia tudo atropelando a todos, né? E a genialidade dele era muito acelerada e a gente vivia um momento muito rico, né, de recém-enfrentamento com o regime militar e a construção da transição. Então, assim, o Darcy, ele volta da ditadura e ele chega para a minha geração como um raio de luz, né? Tanto do ponto de vista político, embora com uma inserção partidária, uma militância política distinta da nossa, que estava radicalizando num outro campo, mas com esse gás e com essa força, né, de ter andado a América Latina, de ter contribuído muito em muitos países para a construção de políticas públicas, para pensar a educação, pensar a cultura, pensar a cidadania do povo. Então, o Darcy, além de toda a luta que ele fez para resistir, para derrotar a ditadura autocracia burguesa, a ditadura civil-militar, né, empresarial. Então, o Darcy, ele chega para nós muito mais rápido, de forma muito mais gigantesca, como um político. E, como teórico, ele chega um pouco depois, na universidade, mais na pós-graduação, aqui no IELA, a gente se dedicou a estudá-lo, assim, profundamente. E a gente descobre como o cara é gigantesco, né, porque a reflexão que ele faz sobre as matrizes étnico-culturais que formam o povo brasileiro e a América Latina dão um sentido absolutamente original ao debate, né, sobre a própria questão da identidade nacional, sobre a própria questão da nação, a forma como ele aborda a necessidade de pensar povo e classe e como ele articula na noção de classe, né, ele diz se a gente ficar com a noção de classe tomando como horizonte a Europa, a gente vai criar uma neblina de explicação sobre a nossa realidade. Essa noção é imprescindível e ela é absolutamente fundamental. Mas, para entender a realidade do povo brasileiro e latino-americano, é preciso que a gente incorpore esses elementos culturais e essas diferentes trajetórias de um lugar onde há um encontro de mundos muito distintos, né, a diáspora africana, o povo indígena originário e toda a experiência violenta do colonizador. E ele também nunca negociou isso como de fato é. Foi uma experiência marcada pelo roubo, pelo estupro, pela violência e, claro, simbiotizada com a cultura que vai se mesclar e vai se desenvolver nos nossos territórios. Então, o Darcy, e quando ele faz o debate sobre povo brasileiro e traz as matrizes que nos integram do ponto de vista étnico-racial, ele tem um projeto, né, ele não está fazendo um estudo descritivo. Ele está discutindo por que da impossibilidade desse povo constituísse uma nação. Por que a impossibilidade desse projeto de nação, esse projeto civilizatório, não se realizar. E aí ele traz, como antropólogo, como cientista social, como militante socialista, ele traz o debate das relações econômicas, das determinações do capitalismo e do imperialismo e nos adverte para o grande impasse que nós temos, que é um projeto de sociedade cindido. cindido, cindido não só pelo legado violento da escravidão e do passado colonial, mas pelo projeto de capitalismo que se elege. A dinâmica do capitalismo independente, de associação espúria entre a burguesia nacional, o capital nacional e o capital internacional que nos oprime, das multinacionais, faz com que essa nação, que tinha tudo para ser riquíssima, riquíssima do ponto de vista dos seus recursos naturais, riquíssima do ponto de vista do seu povo, riquíssima do ponto de vista da cultura que ela produz e da cultura que ela sedimenta. e, no entanto, nós estamos condenados à inviabilidade. Então, eu acho que o Darcy é um farol para que a gente possa iluminar grandes contradições que atravessam ainda hoje a nossa sociedade. Legal. Vamos continuar, então, discutindo isso no próximo bloco, tá bom? Fica aí que a gente já volta. Alberto Guerreiro Ramos Alberto Guerreiro Ramos foi o principal sociólogo brasileiro, especialmente de 1945 a 1964. Ele, já muito cedo, com 25 anos, foi assessor da Secretaria de Educação da Bahia e, em 1942, se formou em Ciências Sociais e, um ano depois, se tornou bacharel em Direito, ambos pela Universidade Nacional da Faculdade de Filosofia do Rio de Janeiro. Em 1954, ele se torna coordenador do Departamento de Sociologia do ISEB e vai até 1958. Em 1960, ele assume uma vida política, partidária, de militância e se filia ao PTB. Em 1962, ele se torna o segundo suplente a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Em 1963, assume a cadeira na Câmara e vai até 1964 com regime militar. Em 1966, depois do golpe militar, ele deixa o país exilado. E vai para os Estados Unidos, vive em Los Angeles e dá muitas aulas. Ele se torna um intelectual acadêmico importante e morre em 1982, lá nos Estados Unidos. A vida intelectual e acadêmica de Guerreiro Ramos começa na década de 40, 45. Eu dividiria a obra dele em dois momentos. Um primeiro momento que vai de 48 até 58, o período em que ele está preocupado com a formação do pensamento sociológico nacionalista brasileiro. Eu destacaria desse período, tem inúmeros livros, eu destacaria a redução sociológica, um livro em que ele estabelece um método de assimilação crítica ou aquilo que ele chamou de método de assimilação de tudo aquilo que vinha do estrangeiro. Não negava o valor das produções teóricas de fora do país. No entanto, ela deveria passar por um processo de assimilação crítica. E o segundo momento que vai de 60 a 64, em que ele publica três livros, especialmente o livro Mito e Verdade da Revolução Brasileira. Um livro em que na visão dele era a primeira parte de um tratado da sociologia brasileira, um tratado da sociedade brasileira. Ele estava preocupado, portanto, em estabelecer a teoria do que foi o Brasil ou do que era até o momento o Brasil. E se destaca nesse período a tese da Revolução Brasileira. Um livro fundamental para os dias atuais, um dia em que ele apresenta o tratado da Revolução Brasileira, as teses, discute o Brasil a partir da premissa de uma revolução. Na visão dele, na década de 60, foi até o regime, era um período pré-revolucionário. Então, nesse livro, as teses estão colocadas. Um intelectual, foi um intelectual importantíssimo para o Brasil, um pouco rejeitado na academia, bem verdade, pouco lido entre nós, mas atualíssimo por essas teses e mais ainda atual, porque vivemos no período de degenerescência das relações burguesas. E alguém que propõe a Revolução Brasileira é fundamentalmente alguém importante nesse terreno. Então, Alberto Guerreiro Ramos, um intelectual brasileiro, latino-americano, e que deve ser resgatado na atualidade. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do IELA, o Instituto de Estudos Latino-americanos. E hoje falando sobre o povo brasileiro, Darcy Ribeiro, racismo e outras temáticas que envolvem esse universo ribeiriano. E a gente estava falando aí dessa questão, dessa ideia nova do Darcy, que é completamente diferente do Gilberto Freire, com a sua ideia de democracia racial e tal. Ele pensa justamente essa amálgama. Como é que tu, que também discutes a questão do racismo, a luta do povo negro, tu observas isso? Existe essa possibilidade de efetivamente encontrar, haver esse encontro? Porque a gente sabe que esse encontro não aconteceu. As etnias seguem se digladiando dentro do país. E o racismo ainda se expressa de forma muito poderosa, seja contra a população negra, a população indígena. Como que tu observas isso? Como é que tu projetas essa discussão? Bom, acho que, se a gente for pensar, de fato, uma inscrição do Darcy num pensamento social brasileiro, em relação, por exemplo, ao pensamento culturalista, cujo maior expoente é o Gilberto Freire, há uma diferença substancial. Ou seja, se Darcy, se Gilberto Freire, encontra na colônia um espaço fundante da sociedade brasileira, afirmando o patriarcado colonial, a relação entre escravizados e senhores, como a matriz da nossa formação, sendo levada a cabo pelo patriarca português, ali, forjando o etos da nossa formação, o Darcy faz uma primeira inversão fundamental, que é pensar a colônia como um índio de gastar gente, como um processo de expansão do capital, e quanto que a gente é um sócio menor nessa estrutura de expansão do capitalismo. Na divisão internacional do trabalho, nós gastaríamos gente para produzir bens primários para consumo fora. Então, esse é um ponto. Agora, e aí tem as matrizes do pensamento do Darcy. A gente precisa escrever o Darcy dentro de um marxismo que, desde a década de 50, 60, 70, primeiro, se orienta a partir de novas perspectivas de pensar a transformação, as independências africanas, a própria Revolução Cubana, e mais do que isso, do ponto de vista teórico, o contato com textos que outras gerações precedentes não tiveram, os gruntes, por exemplo. As formações econômicas pré-capitalistas é um texto importante para uma série de gerações intelectuais marxistas neoeuropeus, e o Darcy está nessa toada. Então, muito da guinada que o Darcy dá em relação, por exemplo, a um pensamento culturalista vinculado às elites, diz sobre esse contexto da década de 50, 60, que ele é um dos principais da sua geração, diz sobre esse contexto teórico e político do marxismo latino-americano, mas também do marxismo na África. Então, tem uma possibilidade de guinada. Agora, onde começam as questões em torno da própria obra do Darcy? Em linhas muito gerais, o racismo impede uma ideia de povo brasileiro em termos de partilha do comum. O racismo é uma espécie de crivagem na experiência das relações sociais que faz quase que a ideia de povo brasileiro em alguma circunstância seja uma meta. Isso vai forjando, no interior das frações negras da classe trabalhadora, experiências que são comuns ao conjunto dos patrícios de classe, mas também vai forjando as experiências específicas. E veja, estou enfatizando que são experiências específicas. Houve a necessidade em algumas circunstâncias históricas de próprias frações da classe trabalhadora, frações negras da classe trabalhadora de organizarem os seus próprios clubes, os seus espaços de associação, quase como uma resposta a um conjunto de experiências de separação que esses grupos vivenciavam, seja no espaço do trabalho, seja no espaço da sociabilidade, às vezes nos espaços políticos. Então, a ideia de ninguém-dade também, veja, se a gente for observar o amálgama que nos forma, de fato, a gente tem mediações de experiências que são socialmente partilhadas pelo conjunto da classe trabalhadora. Mas não foi a ninguém-dade que foi nos forjando. O que foi nos forjando foram as interpelações das diferenças e as respostas a elas. Me refiro aos quilombos, me refiro às revoltas. O que nos amálgama, por exemplo, numa experiência comum é como, por exemplo, uma revolta dos vinténs no Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX, em que a classe trabalhadora vai reivindicar já naquela época o rebaixamento dos valores do transporte público. O que nos separa? Nessa experiência de luta, quem foram os que foram mais perseguidos? As pessoas negras que participaram desse movimento. Onde a gente volta a se encontrar? Nos espaços culturais, onde a gente vai falar dessa dor. Essa dor é partilhada nas mesmas condições? Então, acho que, se a gente for pensar uma elaboração teórica contemporânea que interpela certas afirmações do Darcy, todas muito pertinentes. O proletariado externo, tal como ele afirma que nós nos forjamos. Uma espécie de proletariado externo da Europa para a acumulação. a ideia de povo novo, em certa medida, há características, mas a gente vai precisar aprofundar certos pontos de ideia de povo brasileiro que me parece que a gente tem elaborações contemporâneas que permitem com que a gente explicite ainda mais as contradições de classe, tal como não foi possível para ele naquele momento. É sempre bom lembrar que o Darcy, ele acreditava que os povos indígenas iriam se desfazer. Ele chega a escrever isso num dos seus livros, que os indígenas eram poucos lá nos anos 70 e eles iam desaparecer. Tinha uma convicção de que essa ideia desse povo amalgamado ela se faria. E a gente viu que foi o contrário, quer dizer, os indígenas não só aumentaram a sua população. Como é que tu observas isso, Beatriz, essa ideia dessa pluralidade como a gente vê, por exemplo, no Equador e tal, essa ideia de um Estado Plurinacional que aqui no Brasil não teria espaço ou como é que nós poderíamos avançar para uma coisa em que esse racismo ou esse preconceito a gente pudesse realmente vir a ser um povo brasileiro? Eu acredito que a experiência de superação da dominação capitalista ela tende a construir um Estado muito mais aberto, muito mais democrático e que possa incorporar as diferentes segmentos étnico-raciais, sociais, como integrantes desse novo. Por que novo? Não adianta a gente imaginar que as Américas, sobretudo a América Latina, ela está consolidada como nação. Ela não tem. Nós não vivemos, nós estamos ainda num processo de construção de um país, de um projeto de sociedade, é um projeto de soberania popular, de um projeto de democracia social. A gente está longe disso. O Estado brasileiro hoje é um Estado cada vez mais a serviço dos interesses do grande capital, das elites, capturado pelo capital financeiro, cuja disputa dentro do orçamento federal está cada vez mais raivosa. Tanto é que o golpe de 16 com o Temer tomou medidas muito contundentes de contenção do investimento em gastos de saúde, educação e nas políticas sociais, porque havia, e ainda hoje, a tensão com o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, implementando a mesma política que é a disputa para o grande capital. O Estado como principal agente financeiro e que, do ponto de vista econômico, ainda é o principal ator político nas economias contemporâneas e no capitalismo independente nem se fala. Então, esse Estado dependente, esse Estado tem que ser totalmente reformado, transformado, revolucionado junto com o modelo de propriedade, as relações sociais, a lógica do trabalho, tudo aquilo que a gente puder reconstruir, construir de novo numa sociedade emancipada. nessa sociedade emancipada precisamos reconhecer projetos de relações humanas diversas. Acho que a ideia do Estado plurinacional alcançado na Bolívia, em certa medida no Equador, é porque a noção do indivíduo é diferente dentre os povos. A construção da individualidade moderna, burguesa, desse indivíduo atomizado, dessas relações baseadas sobretudo na propriedade privada da terra, dos bens de produção e da riqueza acumulada, isso implica um tipo de indivíduo, um tipo de relação social que não consegue incorporar a cosmovisão indígena. Então, nessa outra sociedade que a gente há de construir, é preciso pensar nas novas subjetividades e individualidades e referências valorativas que tem que estar prevista dentro de um novo arcabouço jurídico legal. É isso, se a gente for prestar atenção no que está acontecendo na América Latina, a gente vai ver que mesmo esses países que avançaram num determinado momento de ascenso do movimento social, como Bolívia e Equador, numa sociedade plurinacional, ela vem perdendo espaço também, não tem legitimidade na realidade, na vida material, então a necessidade também do embate contra o capital. Só para completar, quando você diz que o Darcy tinha uma visão muito pessimista sobre a possibilidade do indígena sobreviver, na medida em que ele viveu durante 12, 13 anos dentro da terra indígena, ali no Xingu, e viu o grau de avanço civilizatório daquele povo perto daquilo que a branquitude ia proporcionar e que a ditadura fez, os números da ditadura revelam que a população que foi mais perseguida, assassinada, torturada, foi a população indígena. E eu acho que o Darcy nos alertou para um problema que agora a gente não pode deixar de considerar. Então a gente vai encerrando esse bloco, a gente já volta, fica aí. Tulsanne Louverture nasceu escravo em 1743, no Haiti. Conseguiu estudar e transformou-se no mais importante líder da Revolução haitiana, iniciada em 1791. É reconhecido por ter sido o primeiro líder negro a vencer as forças de um império colonial europeu, o francês, em seu próprio país. É figura histórica de importância no movimento de emancipação dos negros na América. Morreu em 1803 sem ver o Haiti totalmente livre, coisa que só aconteceu em 1804. Eu nasci escravo, mas a natureza me deu a alma de um homem livre. é mulher morrer de uma cristã. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-americanos e hoje falando sobre o povo brasileiro. Márcio, tu queria falar um pouco também sobre essa questão da questão indígena, do Darcy? Eu acho que se a gente exaltou todas as contribuições e vem tensionando o que a gente considera que é tarefa da nossa geração, acho que o ponto de pensar os povos indígenas como sujeitos políticos é um desafio. Tem uma situação anedótica da história que é uma reunião dos crenaques com o Darcy, em que eles vão se reunir com o Darcy e aí o Darcy os recebe e pergunta quem são vocês? Os povos, os fantasmas que você considerou que estavam mortos porque no estudo da década de 70, no levantamento que o Darcy fazia, esses povos já não existiam. Eram 160 mil, né? Então, eu acho que um ponto que a gente vive contemporaneamente é de fato esse sujeito político falando em primeira pessoa. Essa é uma diferença significativa em relação à geração do Darcy. Você tem não só novas formas políticas como a presença indígena no parlamento ou nas formas políticas institucionais, mas pensando em uma produção intelectual indígena em termos literários, em termos de análise de Brasil. Essa é uma diferença significativa com comparação ao período do Darcy. Ainda que o Darcy tenha sido justamente um sujeito que apostava na possibilidade desse sujeito emergir enquanto sujeito político. Mas havia, talvez, até por uma questão política, né? De evidenciar a situação da população indígena da sua época, esse voluntarismo de, não, porque esses povos não existiram mais, ou tinha um olhar bastante pessimista. Mas eu vejo que esse pessimismo do Darcy era um diagnóstico ou uma denúncia política para que essa situação fosse alterada. É, tanto que ele foi uma das figuras que articulou a candidatura do Mário Juruna e tudo aquilo que foi. Que foi um grande parlamentar. Foi um grande parlamentar. E, Márcio, agora caindo nesse tema, que tem sido um tema que bastante, tem aparecido bastante com essa ideia que muita crítica a essa coisa de não... Os negros não querem que os brancos se coloquem nas suas questões, os índios não querem que os brancos se coloquem nas suas questões. Eu lembro que aqui mesmo no IELA, num grupo de estudo, tivemos alguns alunos indígenas que se recusavam a estudar o Darcy Ribeiro por ser ele branco. Então, assim, como é que tu observa essa relação que existe? É, eu acho que uma parte disso é autocrítica que a gente precisa fazer em relação a certos caminhos que a esquerda tomou em relação a esses temas. Eu acho que só de tratar esse tema como identitarismo em muitas circunstâncias ocultando as relações, por exemplo, do racismo e da questão da terra em relação à reprodução do capital é um erro analítico e político. O negro a gente tem um conjunto de experiências no Brasil e fora do Brasil ao longo do século XX de experiências de pessoas, de intelectuais importantes que tiveram dificuldades no interior de partidos ou de experiências políticas de orientação marxista que são relevantes para serem levadas em consideração. agora isso aqui continua sendo uma mesa a realidade continua batendo os grupos mais atingidos pelo avanço do capital são populações negras e populações indígenas pensando como elas se espalham nas frações das classes. nesse sentido a gente precisa voltar a uma discussão básica de método sujeito objeto como é que o sujeito independente do seu pertencimento racial aprendeu o movimento da realidade sistematizou e oferece para a gente subsídios para analisar a realidade acho que esse é o ponto que em muitas circunstâncias e aí é muita influência do pensamento pós-moderno que junta uma coisa com a outra a guerra de narrativas acho que tem um debate teórico que a gente precisa enfrentar esse sim um bom debate teórico em que o mundo acabou e tudo virou narrativa virou linguagem tudo é uma questão de perspectiva não então acho que por fim acho que esse ponto do se pensar as contribuições independente do pertencimento racial não desconsiderando que essas questões em algumas circunstâncias elas de fato influenciam na na densidade que o sujeito tem contato com essas informações mas a de se pensar que justamente é o racismo que impede que a gente tenha acesso ao conjunto daquilo que a humanidade produziu e acho que se a gente se fixa naquilo que o próprio racismo criou a gente caiu na artimanha do racismo esse é o desafio de como é que a gente sai desse labirinto que nos foi imposto e um dos elementos também que sempre a gente discute com relação muitos desses movimentos que hoje a gente tem aí seja movimento de mulheres gays negros indígenas enfim a relação do financiamento de determinados processos que vem de espaços como fundação Ford enfim que a gente sabe qual é o papel deles no mundo como é que a gente lida com isso como é que vocês observam essa realidade e em que medida um movimento pode em sendo financiado pelo próprio capital que nos destrói destruir esse esse né é um paradoxo ou não eu acho que é um indicador de que essas contradições que afetam as relações sociais e a consciência de classe ela chegou no patamar de amadurecimento sobre a questão étnico racial ou sobre a questão do racismo porque as fundações elas não induziram os estudos elas simplesmente reconheceram que os estudos estavam sendo feitos e elas tentam de certa maneira conduzir dentro de uma perspectiva que a interessa então isso dos estudantes indígenas aqui do nosso grupo querer ler os estudantes os autores indígenas é porque eles não têm acesso não tiveram acesso que eles precisam ter a sua memória a sua cultura o seu saber então eu acho que é um posicionamento político correto eu preciso ler sobre mim pelas pessoas que sabem de mim e que produziram conhecimento porque eles já leram Darcy eles já conhecem Darcy mesmo que eles não leram as páginas dos livros mas eles leram a influência que culturalmente a sociedade brasileira os trata e essa sociedade brasileira a forma como a sociedade brasileira trata os povos indígenas também tem contribuição de todo mundo que pensou criticamente sobre isso eu vejo como um ato político importante acho que precisamos conhecer tudo que é feito produzido em termos de conhecimento dos autores negros indígenas e das mulheres porque há um apagamento há um silenciamento há uma invisibilidade construída de uma maneira intencional pelo patriarcado que é capitalista mas que é patriarcado que é branco e é capitalista então a eleição dos autores que dialogamos e que pesquisamos que estudamos que nos formam e que nos enchem de conhecimento ela tem que ter essa escolha política intencional e eu acho que as fundações veja no debate sobre a questão racial a gente tem uma pluralidade de perspectivas autores africanos pensam diferente dos autores latino-americanos que pensam diferente dos autores latino-americanos influenciados pelos autores estadunidenses e europeus eu acho curioso que o debate anti-marxista de setores da pós-modernidade que pensem numa posição decolonial leiam autores como Boaventura Bourdieu e que usam o debate anti-marxista como um argumento decolonial então a gente tem contradições para debate reflexões teóricas ricas entrecruzamento de perspectivas e tem projeto político e eu acho que o desafio está da gente conseguir botar o projeto político na mesa porque ninguém produz conhecimento nem está na academia para florir as jardineiras e os canteiros a gente está aqui disputando poder e dentro da universidade esse poder ele tem que estar claro e evidentemente que o reforço financeiro econômico que vem de editais de bolsas de universidades gringas estadunidenses europeias faz muita diferença é um atrativo imenso os estudantes chegam na universidade com uma perspectiva crítica criativa soberana e ele tem que entrar no edital e ele quer estudar na Europa ele quer aquele apoio ele vai e ele aprende outras coisas lá e ele volta com a cabeça neocolonizada muitas vezes isso é uma disputa política e a questão racial ela está muito evidente porque ela ganhou o espaço da disputa econômica ela chegou na consciência da disputa econômica em muitas dimensões como o problema da repressão do estado de segurança da ação da violência policial da violência em geral então a tendência é que esse tema fique mais forte e que ele ganhe mais nuances ok vamos encerrando então nosso terceiro bloco daqui a pouco a gente já volta fica aí voltamos com o nosso programa pensamento crítico hoje falando sobre povo brasileiro então a dica de leitura é o povo brasileiro do Darcy Ribeiro essa aqui é uma edição bem popular tem outras edições outras editoras essa aqui é da companhia de bolso e é bem legal a gente ler porque é um livro como já foi falado aqui que nos dá possibilidade de pensar muitas coisas e também vamos dar a dica de leitura aqui de um livro que foi editado agora há pouco pela editora Dandara que o Márcio é o editor que fala sobre Clóvis Moura Brasil as raízes do protesto negro que é um autor importante também para a gente discutir a questão racial e a gente estava falando aqui esse é o último bloco então a gente tem que fechar aqui com todas as nossas falas que foram feitas muitas coisas para se dizer mas uma das coisas que me preocupa muito nesse debate da questão do racismo é como é que isso chega na massa porque a gente tem um debate muito interessante no campo da academia entre os intelectuais mas como é que isso chega na massa a população que está ali tentando sobreviver ela consegue fazer essa discussão ela consegue observar essas contradições do capital hoje a gente vê por exemplo as novelas da Globo estão cheias de negros tem também séries sendo produzidas com indígenas essa coisa tipo assim o capital não tem preconceito então como é que vocês lidam com isso Márcio e também da possibilidade de trazer outros nomes de pessoas e autores enfim pessoas que pensam essa questão para o pessoal poder ir atrás acho que a conjuntura tem apresenta para o tema das relações raciais três grandes digamos vertentes grupos e formas políticas uma primeira é um liberalismo progressista que tem conseguido colocar a pauta do debate das relações raciais no debate público isso faz com que você tenha Angela Davis com a Maju Coutinho no Fantástico no 20 de novembro então esse grupo tem conseguido ocupar as grandes mídias hoje como você mesmo mencionou não tem comercial que não vão ter pessoas negras e cumpre uma tarefa uma etapa importante da discussão o problema do liberalismo progressista é que ele não dá respostas ao conjunto das massas no médio e no longo prazo e aí você tem uma outra vertente que vai diante de uma série de emparedamentos do racismo ter uma espécie de radicalização afrocentrada esses cumprem uma espécie de fiscais do racismo tem um tempo inteiro estão denunciando estão falando ah porque você tá vendo foi lá pra Globo é isso que dá mesmo tem que estar entre os nós só que esse grupo falta um horizonte tático uma 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 perspectiva de compreensão das múltiplas determinações que informam o racismo e por fim uma força que infelizmente a terceira força da discussão somos nós os marxistas temos tentado conectar o tema das relações raciais ao debate do capital e aí a gente apanha do lado de cá e apanha do lado de lá mas eu acho que diante desse cenário eu gosto muito de uma frase do AMC Zer quando ele sai do partido comunista francês ele fala o seguinte eu não quero um comunismo em que os pretos sirvam ao comunismo mas eu quero um comunismo que sirva aos pretos e sirva no sentido de apresentar respostas às suas questões das mais elementares às mais profundas e nesse sentido eu acho que um grande desafio nosso mesmo na atual conjuntura é pensar a unidade da diversidade da classe trabalhadora eu acho que esse é um ponto que o Darcy foi autor que se propôs a isso se propôs quando ele está discutindo o povo brasileiro os brasis ele está tentando encontrar uma unidade da diversidade eu acho que hoje a gente precisa diante de certo legado que o Darcy nos deixou avançar com Clóvis Moura com partes da Lélia Gonzales tem muitas coisas da Lélia Gonzales que eu acho muito pertinente e outros intelectuais que vem tentando fazer elaborações por exemplo a professora Cris Sabino que tem feito uma correlação entre superexploração e racismo o professor Davidson Faustino que tem nos apresentado de maneira bastante contundente o Fanon e aí nós poderíamos elencar um conjunto de intelectuais contemporâneos o Silvio Luiz o Silvio Almeida e o debate de como é que ele entendeu o racismo estrutural enfim ou seja não existe nenhuma camada da vida em sociedade brasileira em que o tema das relações raciais o racismo não é uma interface enfim então diante disso como é que a gente Clóvis Mourianamente falando entende o Brasil como dialeticamente negro na sua afirmação ou seja o Brasil se afirma tendo a raça como um mediador fundante como é que a gente nega o Brasil tendo a raça também como uma orientação esse talvez seja o nosso nossa agenda contemporânea bonito então nesse painel que o Márcio desenhou para a gente que eu tenho total acordo eu entendo que o nosso antagonista no debate é o liberalismo são as perspectivas que entendem que do que se trata é construir um acesso ao consumo em garantir o poder de compra igualitário para todas as pessoas e todas as cores e raças e com acesso ao consumo a gente constrói um padrão de igualdade quando na verdade isso é uma estratégia de encobrir que a principal contradição e aquela que fez com que esses temas desde os anos 60 entrasse na agenda acadêmica das grandes instituições financiadoras universidades gringas é porque a questão racial ela é o substrato da luta de classes ela é o componente que dói na pele como você falou como é que as massas vivem as massas vivem sangrando a questão do racismo no cotidiano de diversas formas com as contradições mais terríveis com as violências mais abusivas e e ela e ela ocupa um lugar ela ocupa um lugar do da alienação do sofrimento da alienação no sentido de não conseguir entender o que se passa e de vivê-la como um sofrimento psíquico que produz sequelas e imobilidades e sofrimentos e desagregações internas e sociais muito grandes então ela cumpre esse papel e ao mesmo tempo encobre as contradições econômicas e o processo de exploração o processo de acumulação permanente o avanço sobre a terra indígena a mineração destrutiva o agronegócio tudo isso fica no segundo plano porque o nosso cotidiano ele está afetado por muitas violências mobilizadoras então o tema do racismo ele primeiro ele é fundante na dinâmica do capitalismo no seu processo de acumulação e na própria revolução industrial que permitiu a acumulação preventiva para desencadear o processo tecnológico científico que permitiu o capitalismo chegar ao avanço que chegou no século XIX foi pela expropriação dos povos e das riquezas das colônias então o racismo ele foi a primeira justificativa para a ocupação das Américas pelos europeus depois ele vira o argumento de ocupação e de transladação do povo africano para o continente americano para seguir no processo de expropriação e a própria construção das nações elas obedecem uma tensão racial permanente na Europa por exemplo se imaginava branca e o Dússio mostra para nós que essa também é uma construção recente a ideia do branco são muitos povos é uma multiplicidade étnica gigantesca na Europa que ficou tudo encoberta sob a ideia de uma branquitude essa também é uma construção potente política econômica e ideológica do capital e a abertura da comunidade europeia também pautou o tema étnico racial lá porque a globalização o tal de ideal de globalização de livre circulação de pessoas trouxe umas contradições de uma imigração africana latino-americana asiática para dentro de territórios que então viviam a utopia da uniformidade racial como os países dos Balcãs Suécia Suíça Alemanha então o tema racial o tema do racismo ele é uma questão uma determinação central na dinâmica de acumulação de expropriação e de dominação do capital por isso a gente vai seguir com ele como marxista fazendo uma interlocução e buscando essa interlocução necessária potente entre classe e raça e para fechar eu queria fazer uma questão para ti Marcio que é justamente assim lembrando agora do Fanon que foi citado aqui pela crise o Fanon no livro dele ele mostra como que a revolução vai mudando a vida a cultura da mulher e tudo vai mudando a revolução muda a vida aqui no Brasil nós teríamos grupos que discutem o racismo nessa perspectiva que é preciso que venha também uma revolução porque essa questão não vai se resolver dentro desse mundo que nós temos aqui sim vários e acho que a a se for pensar por exemplo o próprio surgimento do movimento negro contemporâneo o MNU tinha uma célula ali de radicalização diante de determinações posteriores políticas esses setores ou foram perdendo forças ou alguns fazendo novas opções quando a gente ressurge discutindo o genocídio da juventude negra há uma profunda compreensão de que o Brasil precisa mudar quando a gente insiste tentando evidenciar que a maior parte dos trabalhadores informais os trabalhadores de aplicativos são negros são pessoas que estão evidentemente explicitando que a relação entre capital trabalho e racismo é uma equação que ela não conjumina então acho que o que me parece central é como é que a gente supera um certo lugar também no interior da própria esquerda de certo culturalismo na forma de ler a expressão das relações raciais acho que tem uma tarefa da esquerda acima de tudo porque não é papel necessariamente do trabalhador de aplicativo que está lá 12, 13 horas sim ele não está pensando em revolução conseguir pensar as múltiplas determinações do capital mas como é que nós que nos propusemos a tentar entender esse fenômeno subsidiamos esse sujeito para que ele possa ter condições de entender a sua realidade e transformá-la então acho que tem uma tarefa nossa da esquerda como um todo de de fato incorporar o tema das relações raciais de uma maneira substancial é porque a gente vê esse debate que muita gente diz ah somos todos o gênero humano esse papo aí que a gente sabe o camarada lá que é preto que é o índio essa gente vive cotidianamente isso e não tem tempo para pensar nisso então tem justamente isso que eu digo que a esquerda tem que ter se ligar que esse debate não pode ficar aqui ele tem que baixar ele tem que ir para a vida e não só como debate mas como ação política enfim o tempo já estamos encerrando e agradeço demais foi bem legal obrigada pela tua presença Bia obrigada querida e a gente volta tá bom tchau tchau